Gente, que susto que foi aquilo ali, rapaz! Primeiro lá, antes já tomei um gol daquele ali, JP. Coração disparou, viu? Mas graças a Deus, o Luan... Cadê o Luan? O Luan se salvou. Não, o Luan jogou pra caramba, né? Pessoal do Luan, o Luan jogou, mas... Mas também você catou umas bolas ali, pai. Vou também, pai. Vou falar ali. Você catou uma ali do... do Gabriel ali. Uma defesa ali, pai. Que você dependeu e colocou a bola também, né? É, eu tomei. Comei esse jogo. Meia bola no gol. A gente tá frio ali, né? Mas tentou no jogo todo o nome. O Pinho entrou no jogo e também eu sabia ajudar a equipe ali fazendo alguma coisa ali. Mais um troféuzinho? E o título, né? Mais um. E um título por esse elenco fenomenal. Não, é legal. Diferenciado, né? Falei pros caras, pai. Eu falo pra você. Quando eu falo de quando o elenco tá bom, eu falo. O mesmo cara que o cara vai ficar bravo. Falei pros caras. Falei pros caras. Falei até pro Paulinho. Foi esse elenco que tem. Se continuar assim, é difícil bater pra pra sair. Agora, se espalhar, pai, é outra coisa. Não, se manter esse elenco ali, vai dar trabalho. Eu falei pra ele se manter. Com certeza ela me manda. O Dudu é manter, né, JP? Fale como é que é, né? Mas a equipe aí tá fazendo tudo pra tentar manter o grupo. E se manter, a gente vai dar trabalho, né? Valeu, pai. Valeu, Jotap. É nóis. Satisfação. Tamo junto. Isso aí, galerinha. Mais uma entrevista aí com o Tito aí, né? Lembrando pra você aí que não é inscrito no canal do JP. Vamos se inscrever lá que é nóis. Tamo junto aí. E rumo aos dois mil inscritos, beleza? É nóis. E aí, Mati. E aí, Mati. Que susto que foi aquilo ali. Pai, Deus. Primeiro lá, antes já tomei um gol daquele ali, JP. Coração disparou, viu? Mas graças a Deus, Luan... Cadê o Luan? Luan te salvou. Não, Luan jogou pra caramba, né? Esse usou do Luan, Luan jogou, mas... Mas também você catou umas bolas ali, pai. Boa também, pai. Vamos falar ali. Você catou um ali do... O Gabriel ali. Uma defesa ali, pai. Que você dependeu e falou que foi embora também, né? É, eu falei. Começo do jogo. Primeira bola no gol. A gente tá frio, né? E tal. Aí, você entrou no jogo com os homens. O Pinho entrou no jogo. E também, eu acabei ajudando a equipe ali. Fazendo algumas troféuzinhas ali. Mais um troféuzinho? E o título, né? Mais um. E um título com esse elenco fenomenal. Não. É legal. Diferenciado, né? Falei pros caras. Eu falo pra você. Quando o elenco tá bom, Falei pros caras. Falei pros caras. Falei pros caras. Falei até pro Paulinho. Foi esse elenco que tem. Se continuar assim, É difícil bater a vida pra sair. Agora, se espalhar, pai. É outra coisa. Não. Se manter esse elenco ali, Vai dar trabalho no elenco. Eu falei pra ele. Se manter, Com certeza vai vir muito mais. O Dudu é manter na JP. Mas... A equipe aí tá fazendo de tudo pra... Pra tentar manter o Dudu. E se manter no trabalho, né? Valeu, pai. Valeu, JP. Satisfação. Tamo junto. Isso aí, galerinha. Mais uma entrevista aí com o Tito aí, né? Se... Lembrando pra você aí que não é inscrito no canal do JP. Vamos se inscrever lá que... É nóis. Tamo junto aí. E rumo aos... Dois mil inscritos, beleza? É nóis.